Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos a mais uma receitinha hoje. Hoje eu vou fazer um bacalhau na frigideira, tá? Ferventei ele, dei uma quebrada, tirei os espinhos, as coisas que vêm, tá? Para nós fazermos. Aqui tem 400 gramas limpo, tá? Depois que você tira tudo. Então nós vamos usar bacalhau, cebola, tomate, batata, pimentão e abobrinha batidinha. Que o prato principal aqui, gente, é bacalhau com abobrinha batidinha. Mas eu gosto de pôr a batatinha no fundo porque eu gosto da batata. Então eu vou colocar no fundo, tá? Gente, pensa num prato maravilhoso. Então vamos lá. Aproveita, meus amores, comenta, fala aí de onde vocês estão vendo meus vídeos, de que lugar, pra mim poder deixar um abraço pra vocês aqui, tá? Hoje eu vou deixar um abraço pra minha amiga Elaine de Luanda e pra minha amiga de Cuiabá, Heloísa, tá? Deus abençoe vocês. Então vamos pôr uma camada de... abobrinha batidinha, ó. Você coloca. Isso aqui, gente, é tudo de bom. E depois essa abobrinha, ela murcha, fica bem pouco, sabe? Ó. Agora você vai colocar o bacalhau. Então é uma quantidade generosa, né? Ó. Que você vai pôr... Pra essa frigideira. Eu tirei todos os espinhos... Eu tirei todos os espinhos... Dela. Limpei bem. Aí você distribui certinho... Por igual. Tá? Aí você vai cobrir. Ó. Com essa abobrinha... Batidinha. Mandar um beijo pra minha amiga também, Iracy de Londrina. Tá sempre assistindo meus vídeos, comentando. Tá? A cebola que eu comprei é grande, ó. Então você coloca as rodelas grandes, ó. 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 Gente, eu tenho mais de 1.200 receitas aí no canal. Tem muitas opções pra vocês de todo tipo de receita. Doces, salgadas, com leite, sem leite, tá? Vegana. Então eu vou colocar inteiro o pimentão. Porque quem não gosta, tira. Eu coloco a fatia grande. Tá? Então, meus amores, olha. Agora nós vamos pra parte de tempero, tá? Nós vamos colocar. Colocar um pouco de azeitona. Pensa numa receita gostosa, gente. É essa aqui. E ela rende. Ela dá pra comer oito pessoas tranquilo. Essa receita aqui. À vontade. Tá? Então, quando você for colocar o sal, você coloca pouco. Pois quando você quer ferver bem, aí você prova. Porque a azeitona tem sal. Às vezes pode ficar um pouquinho de sal no peixe, tá? Então você tem que provar. Então eu vou colocar aqui, ó. Limão, pepper. Calabresa. Pimenta calabresa. Um pouquinho só de sal. Depois eu vou provar. Porque como é bastante abobrinha, né? Então, ó. Eu vou colocar aqui dois dedos de leite de coco. Ele tá gelado, ó. Então você vai passar um pouco, pôr um pouquinho de água nele. Ó. E vai colocar. Porque tudo aqui solta água. Aí você vai colocar um pouco de... Vou colocar esses dois temperos. Pra ele poder dar cor. Pra não ficar muito branco, né? Mas é opcional. Você coloca se você quiser, gente. Aí você coloca o azeite. Azeite você pode colocar bastante. A gosto, né? Pessoas que gostam bastante. Tem pessoas que não. Então, como não vai muita água, coloco bastante azeite. Pra não ficar seco. Depois você prova se você quer pôr mais ou não. Tá? E agora você vai... Vou colocar mais um pouquinho de água. Você vai levar no fogo. Por uns 40 minutos. Já fica pronto isso aqui. 40 minutinhos, tá? Tá? Então, meus amores, olha. 40 minutos, tá pronto. É só servir com arroz. Não precisa mais nada, gente. Só isso. Já é um acompanhamento completo, tá? Então, essa é a delícia de hoje. Bacalhau com abobrinha batida. E até a próxima. Ou na frigideira, gente. Beijos. Fica com Deus. Fica com Deus.